Conscientizar os motoristas, principalmente os que estão saindo para o feriadão prolongado, sobre a importância de usar o cinto de segurança, sobre a importância de não digitar enquanto está dirigindo, sobre a importância de não misturar bebida alcoólica e direção. Para nós está sendo extremamente importante essa orientação do batalhão, da própria instituição, DETRAN, Polícia Militar e Polícia Rodoviária, para que ele saia da capital com segurança e faça um retorno pós-feriado também com segurança. Olha, qualquer informação que vier para o bem de todos os condutores é bem-vinda. Para a gente nunca é demais estar sempre ligado, estar sempre atento. É um trabalho válido e informação nunca é demais.